Música 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 O que é o que é o que é? Então, o que acontece quando a gente está fazendo isso, o que estamos fazendo é que é um lugar para o mundo. O que acontece é que o povo está fazendo isso, é um lugar para o mundo. O que é que hoje a gente está fazendo, é que a gente está fazendo as ações, mas não é o que é isso, porque o povo tem que ser aqui. A gente está começando a fazer isso. O seu trabalho está fazendo isso. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Eu não sei se que a gente não tem nada, mas eu não sei se que a gente não tem nada. Mas você pode me ajudar a fazer uma hiabilidade também. Marie, quando você está aqui, não se dá para nem fazer isso, não. Não se dá para que você tenha ouvido. Como é que você já está assistindo? Eu já fiz uma pação delow, não. que isso vai fazer com isso. Quando a gente trabalha com os turistas, a gente não consegue se separar. Porque a gente não consegue se separar. O caso da gente, se tem um homem que está a ver, a gente não pode deixar de ver os turistas. Mas o seguinte é que se tornou a vida. O que é o que é o que é? Eu, quando eu estava no Homem Basta, eu já fui lá, e eu fui lá. Eu não fui lá e nem me falaram. E eu fui lá, eu fui lá. Eu fui lá, eu fui lá. Eu fui lá. Como você falou? Eu fui lá, eu fui lá. Eles não gostam de fazer o que você achar. Eles não gostam de fazer sozinha. Eles gostam do mundo? Sim, o que foi? Quem ficou sozinha? Nós estamos falando de uma criança. O que nós fazemos nós? Nós já vamos falar dessa nossa criança. A gente chama de viagem que ela vai estar aqui. O que é que a gente vai fazer isso? Eu acho que é isso. A gente não pode dar uma criança. Como é que você vai fazer isso aqui? Porque nós estamos falando agora. Só quando eles falaram, eles me lembraram. Eles têm os escutidos e o que eles podiam fazer. Mas eles também pegam os escutidos. Eles concluiam que eles estão fazendo escutidos por causa do estado escutido. Eles são escutidos por causa do município. Eles eles... Quando eles ficam eles ficam, eles ficam fãs for a terra. Então, eles não conseguem fazer isso. Eles falam que eles não conseguem. Eles tinham que fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. Isso. Você não conseguiu fazer isso. O que são o nosso povo? Como um povo de vizinha-se, eles são um povo que não se conhecem. Eles não estão indo a todos. O povo ainda tem um povo? Sim, mas um povo que não tem. A gente tem um povo de vizinha de vizinha, e um povo que não tem. Melhor com a causa de cor, com edição, a casa do suisheira. Eu não quero fazer isso. Você sabe que são os meus olhos. Eu tenho um filho de vocês, mas já que depois eu não quero fazer isso. Você pode fazer isso aqui. Você pode fazer isso agora. Você pode me ajudar a fazer uma vida maior, porque você pode fazer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto